A equipe Pato Baja do campus da UTF-PR em Pato Branco foi recebida com festa e direito a fanfarra da universidade por sua participação na etapa nacional do Bais Saja Brasil, de forma bem merecida, afinal, sagrou-se tetracampeã na competição. Esta foi a 28ª competição da Saibaja Brasil e para os acadêmicos aqui de Pato Branco, trazer o primeiro lugar foi um motivo de orgulho, afinal de contas, competiram com universidades centenárias do Brasil. É um campeonato já consolidado no Brasil, que envolve 54 universidades, entre as maiores do país, incluindo o USP, o Unicamp e o Unifei e a nossa equipe pela primeira vez na história da UTF, então foi a primeira equipe da UTF que ganhou. Então nós já estávamos competindo lá equipes de Cornelio Procopio da UTF, de Curitiba, de Ponta Grossa e a nossa ganhou este ano. Então nós estamos muito felizes com isso, mas é uma história que já vem aqui no campus de mais de 10 anos. A equipe teve sua fundação no ano de 2012. Desde então, a Pato Baja conquistou grandes vitórias. O aluno Gilmar Déafo, capitão da equipe, falou sobre a conquista em nome de todos. A gente mostrou que com um pouco pode-se fazer muito, né? A nossa equipe, ela sente muita dificuldade financeira, mas a gente mostrou para todo mundo que com muito foco e objetivo e sabendo investir o pouco que a gente tem, a gente consegue construir um carro muito competitivo e almejar os títulos que grandes equipes do Brasil vêm conquistando há bom tempo, né? O prefeito Robson Cantu esteve na recepção à equipe Pato Baja falando sobre a importância do resultado, que reforça Pato Branco como um polo acadêmico e tecnológico. Para isso que serve a educação e o poder público tem mais que apoiar. Nós estamos apoiando a UTF-BR em todas as suas ações.